Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês 10 dicas que vão ajudar vocês a desenvolver os seus vídeos para criar um canal de sucesso. O início é realmente muito difícil porque você tem que partir do zero, você não sabe fazer ainda, provavelmente seus vídeos não vão ser legais, de repente seu equipamento não é profissional, a sua iluminação não é boa, você tem alguns vícios de linguagem, mas não se desespere, fica tranquilo, fica calmo, porque se treinar fica bom. Essas dicas são dicas que vão poder te orientar, te dar um norte, para você poder seguir o passo a passo e fazer os vídeos, ir pegando confiança e construir o seu canal totalmente do zero. Vamos lá, vamos para a primeira dica. Primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, você criou o vídeo, será que ele é compartilhável? Ou seja, será que a pessoa que recebeu, ela passaria adiante? Isso é um fator determinante para saber se vai ser escalável, ou seja, se de repente uma pessoa vai receber e vai mandar para seus amigos e aí vai viralizar. Até viralizar é um processo, mas o primeiro passo é saber se assim, será que as pessoas compartilhariam? Pensa naquela situação, todo mundo reunido numa mesa de bar, no final de semana, batendo papo, uma roda de amigos, a pessoa pegaria e fala, cara, olha isso aqui, isso aqui é muito bom. Quantas vezes você já não estava em uma festa, em vez de a pessoa curtir a festa, a pessoa parou para te mostrar um vídeo? Então assim, pensa em fazer vídeos que sejam bem legais a ponto da pessoa querer compartilhar. Uma coisa importante é que quando o seu vídeo tem uma característica totalmente comercial, ou seja, que você quer vender alguma coisa, as pessoas dificilmente compartilham. Por isso, você tem que criar vídeos que se você quiser vender, e grande parte dos vídeos as pessoas às vezes querem vender alguma coisa, vender uma ideia, você tem que fazer isso de forma bem suave para que não seja perceptível, ou seja, você tem que, a venda tem que ser superflua, ou seja, tem que ser algo que assim, que você não precisa vender. Se a pessoa quiser comprar, ela quis comprar porque você citou, mas não vai se oferecer, entendeu? As pessoas gostam de comprar, mas as pessoas não gostam que vendam para elas, tá bom? Dentro dessa dica ainda, você tem que pensar o seguinte, qual foi o último vídeo que eu compartilhei? Por que eu compartilhei? É porque ele era inédito? Por que ele era incrível? Por que ele era, assim, uma novidade, tá? Ele era empolgante? Ele era alguma coisa que você nunca tinha visto antes? Pensa nisso e tenta ver como é que você pode fazer um vídeo desse. Se você sabe inglês ou não, uma boa dica é você dar uma olhada e usar o Google Tradutor e buscar informação no YouTube lá de fora, tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda dica. Se você já tem um canal, já tem uma pequena audiência sendo criada, até uma audiência grande, Aí a pergunta é a seguinte, você fala diretamente com a sua audiência? Como é que você se comunica, entendeu? O YouTube é uma plataforma social, ou seja, assim, você se comunica através do seu vídeo, né? E você recebe também respostas através de comentários e comentários do comentário. A sua audiência te vê como personagem, como se você fosse um amigo dela dentro do computador. Então a forma poderosa de você criar vínculo com a sua audiência é você se relacionar com ela, você escutar o que ela fala e você se comunicar com ela de uma forma a mostrar que você está recebendo a informação dela e está produzindo aquela informação para ela, tá? Está tendo uma troca ali. Isso é bem importante. Um terceiro passo, baseado justamente nisso, é você interagir. Responda as perguntas dos seus fãs. E para se interagir, você tem que responder as perguntas dos seus fãs, você tem que responder comentários. Com certeza vão surgir novos conteúdos criados pelas perguntas e pelos comentários da sua audiência. E é ali que está a informação mais preciosa, né? É assim, é quem te escuta, quem te dá atenção, que está pedindo para você algum assunto específico que ela tenha interesse, tá bom? Por isso que é importante você conhecer a sua persona. Então quando você começa a produzir um conteúdo para aquela persona específica, naturalmente o seu público vai se tornando semelhante àquilo ali, porque ele vai se concentrar naquele perfil. Você vai atrair pessoas daquele perfil, e de repente pessoas que você não são do perfil, pode ser que se afastem ou que deixem de seguir, tá? Mas assim, nunca você vai ter um público totalmente homogêneo, tá? Mas você pode eleger o público com quem você vai se comunicar, e isso facilita muito o seu trabalho. Então para isso você pode pedir ideia para o seu público, você pode ouvir o que eles querem, tá? Responder o que eles pediram, e produzir conteúdo específico para aquele perfil de pessoas, tá? Quando eu falo homogêneo, é lógico que você vai ter um perfil de pessoas aí, desde um adolescente de, sei lá, 14, 15 anos te acompanhando, até uma pessoa com 50, 60 anos, que pode te acompanhar, que tem interesse. Mas esses são os extremos, tá? Mas se você for agrupar a maioria, a grande massa, ela vai se concentrar num público específico, né? Que é a chamada persona. O quarto fator importante para você construir um canal de sucesso é a consistência. É você trabalhar sempre com ideias fortes e consistentes, assim, que sejam sempre na mesma linha. Por isso que a gente fala tanto de escolha seu nicho. Porque se você fala de games, é bom você botar sempre vídeos de games. Se você, no meio do vídeo de games, você começar a publicar vídeos de viagem, vídeos de esporte, pode ser que, assim, que aquele público que está interessado, ele se perca o interesse. Porque ele fala, pô, esse cara não... Cada hora fala de alguma coisa, o assunto que eu estou buscando nele é esse, tá? As pessoas, elas costumam ter canais específicos para cada tipo de gosto. Não quer dizer que uma pessoa que gosta de videogame não gosta de viajar, sim. Mas o que ela vai buscar naquele canal é sobre games. Se ela quiser buscar alguma coisa sobre viagem que ela também gosta, ela vai buscar, provavelmente, com outro... Em outro canal, com outro personagem, com outra pessoa, entendeu? Então é importante você definir, assim, ó. Meu canal fala sobre esse assunto, sobre esse assunto. Nichar canais amplos, né? Você perde o foco. E primeiro que o YouTube não entende você como autoridade naquele assunto específico. Ele vê você como um genérico. E o genérico, na verdade, ele não é visto como autoridade, né? E outra coisa em relação à consistência é você publicar com constância, tá? É consistência e constância. Como assim? Se você fala que vai publicar vídeo segunda, quarta e sexta, então você vai publicar aquele vídeo e o seu público sabe que naquele dia vai ter conteúdo novo, tá certo? Se você publica um vídeo, fica três, quatro semanas sem publicar, daqui a pouco volta, publica quatro vídeos num dia só e depois fica mais um mês sem publicar, Então, se você publica de forma desordenada, a sua audiência nunca sabe quando é que ela vai poder consumir o seu conteúdo, tá? E é bom você criar um senso de comunidade quando ela sabe, ó, hoje tem um vídeo que eu gosto de acompanhar, que é toda segunda, quarta e sexta. Então, vou chegar lá, oito horas da noite, é a hora que vai ser publicado. Tá certo? Eu sei que no início é bem difícil de você conseguir se organizar, mas a palavra é essa, é organização. É você se organizar pra você criar seu roteiro, pra gravar seu vídeo, pra editar seu vídeo, pra naquela data que você combinou, né, que você disse que o seu vídeo estaria publicado, ele está lá. E uma dica muito boa que eu tenho um outro vídeo aqui é você trabalhar com a programação da publicação, o que é isso? Você grava um vídeo, em vez de publicar hoje, eu vou programar, agendar, pra publicar amanhã, às sete horas, que é o horário que eu publico, normalmente. Tá? Então, você espera pra quê? Pra quando você publicar, o seu público está esperando e todo mundo sabe que vai consumir naquele horário o seu vídeo. Outro fator importante pra consistência é você ter sempre os mesmos personagens. No caso, personagem sou eu, né? É até estranho falar personagem, mas assim, as pessoas criam identificação com o personagem, se de repente você traz convidados, mas você é a mesma posição, é o mesmo assunto, tipo de cenário, se você viajar muito, não tem problema, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas se você sentar, você, que é um personagem, com outro entrevistado, em qualquer lugar, em qualquer hotel do mundo, você sabe que aquele tipo de entrevista fala sobre algum assunto. Isso também gera consistência, entendeu? Outra coisa importante também é o tom de voz, a cadência, é o tema do canal que nunca vai mudar, tá bom? E, eventualmente, as pessoas podem criar chamadas, slogans, logotipos e outras coisas que podem criar consistência também de marca, né? Então, vamos lá. Vamos pro quinto. Segmentação. Você pode eleger os grupos pra você poder se comunicar direto com eles. Se você, por exemplo, você fala com mães, se você fala com atletas, se você fala com gamers, então, assim, você tem que eleger, né? Você tem que segmentar, nichar aquilo ali pra você poder se comunicar na mesma linguagem. Não preciso falar que a linguagem que você fala com seus amigos não é a linguagem que você fala com sua avó, não é a linguagem que você fala com seu chefe, não é a linguagem que você fala com seu filho. Com público é a mesma coisa. você tem que ter consistência pra poder se comunicar e criar identificação, se conectar com esse público. Então, digamos que você produza mais um tipo de conteúdo, não tem problema, você pode segmentar por canal. Então, assim, se esse canal aqui é específico sobre esse assunto, você, por acaso, você vai produzir dois tipos de conteúdo. Pra surfista, que é um tipo de segmento, você vai usar uma linguagem, né? De repente vai usar uma roupa, de repente você vai usar um tipo de cenário, e você pode criar em outro canal pra falar sobre crochê, tá? Então, você vai usar também outra linguagem, você vai usar outro cenário, você vai usar outra cadência, tá certo? Se você tentar juntar tudo isso num canal só, você vai embolar tudo aquilo ali, e aí você não vai criar identificação com ninguém, tá certo? E quanto mais você segmenta, mais você atrai esse público. Tá? Sexta dica é ser sustentável. O que que é isso? O seu canal tem que ter sustentabilidade. Como assim? Imagina que você faça um vídeo que você faz uma coisa que requer um planejamento gigantesco, um investimento gigantesco, você movimenta um monte de pessoas e consegue fazer um vídeo incrível. Mas será que você vai conseguir fazer isso toda semana? Duas, três vezes por semana? Mais vale você ter um conteúdo que seja, lógico, interessante, mas simples de produzir, do que você ter alguma coisa estrombólica, né? Alguma coisa fantástica que você não consiga replicar. O criar um vídeo, ele toma tempo, tá? Ele às vezes requer recursos, às vezes requer investimento de você preparar, de comprar algum tipo de material, para fazer algum teste, alguma coisa. Se você tiver que fazer isso diariamente, vai se tornar cansativo e de repente isso pode fazer com que você desista ou que você não consiga cumprir seus prazos. A dica, então, é você criar conteúdo fácil de produzir e você ter regularidade e ao mesmo tempo ter envolvimento e engajamento com o que você deseja. Imagina você ter que produzir alguma coisa que você não gosta. Outra coisa é você ser descoberto. Sempre que você for começar um vídeo, faça uma pesquisa de palavra-chave, vê se as pessoas estão buscando aquilo ali. Eu já deixei aqui no canal outras vezes essa dica, que é o Ubersuggest, que é um canal onde você consegue buscar o que as pessoas estão buscando. Tem o Google Trends também, as palavras mais buscadas do Google. Existem hoje ferramentas que você consegue identificar isso. Não adianta você criar um produto, produzir um conteúdo incrível, que você ame, que seja realmente, assim, fantástico, que tenha tudo para dar certo, mas que não esteja ninguém interessado, não esteja ninguém buscando. Você tem que sempre, isso é fundamental, você tem que saber se as pessoas estão pesquisando sobre isso. Tem que ser tópicos duradouros também, tópicos que estão sendo sempre pesquisados, que são assuntos consolidados, que tem sempre pesquisa, que não é uma pesquisa que aconteceu e depois o negócio vai acabar. Então, por exemplo, assim, como fazer maquiagem, como dar nó em gravata, como ganhar dinheiro. Então, assim, para você ter certeza que quando você produzir um vídeo ele vai estar ali e as pessoas vão sempre continuar buscando e isso vai gerar mais visualizações, mais inscritos e crescimento. Tá certo? Um exemplo que eu tinha dado aqui de como fazer maquiagem, por exemplo, olha só. Então, você bota aqui e ele vai sugerir essas aqui, simples, Halloween, caseiro, de coringa, para iniciantes, coreana, Halloween, passo a passo, básica. Aí eu posso, inclusive, botar aqui, artística, ele vai sugerir algumas coisas com A, outras com B, outras com C, tá vendo? Então, você pega essas ideias de... é... Você pode pegar essas ideias aí e ir vendo o que as pessoas estão buscando, tá bom? Outra ferramenta que eu já falei antes é o Ubersuggest. Aqui você pode digitar aqui como fazer maquiagem. Eu tô usando esse exemplo aqui, mas ele aqui... Aqui, usando essa ferramenta, ele vai informar... Tá vendo? Como fazer maquiagem, ele vai informar para você qual o volume de buscas por mês nos últimos meses, tá? No mês de corrente. Então, ele vai botar aqui, ó. 9 mil pessoas por mês buscam como fazer maquiagem, como fazer maquiagem simples, passo a passo, simples e perfeita, simples para a noite, de Halloween. Usar essas ferramentas para poder, antes de começar o vídeo, você saber se o tempo investido ali vai ser algo que vai te trazer retorno, né? Então, vale a pena também você aprender como otimizar os seus vídeos, né? Para poder você usar o SEO e ser encontrado com maior facilidade pelas ferramentas de busca, né? Do YouTube, do Google e tudo mais. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu falo sobre SEO para YouTube que é bem interessante porque isso aí pode dar uma alavancada aí nos seus vídeos, tá? No seu canal. E, além disso, uma coisa importante que as pessoas esquecem, o thumbnail é a primeira coisa que as pessoas veem, né? Quando fazem uma busca no YouTube. Então, assim, dê muita atenção a ela, faça com carinho, planeje, mesmo que você tenha que esperar um pouco para poder subir o seu vídeo, mas faça uma thumbnail que seja chamativa e, diante das outras, ela esteja sempre em destaque, tá? Visualmente. Oito. Vamos falar de acessibilidade. O seu conteúdo precisa ser acessível para todo mundo. Como assim? Pensa o seguinte. Pensa que, assim, se você faz uma série de vídeos, uma playlist ou algo assim que você já faz... Seu canal tem, sei lá, tem dois, três, quatro anos, tá? Lembre-se sempre que vão ter pessoas que estão assistindo o seu vídeo pela primeira vez. Se você começar a fazer referências a vídeos antigos que ninguém assistiu e fazer aquelas piadas internas ou falar de assuntos como se a pessoa tivesse a obrigação de saber, pode ser que muitas pessoas, ah, pô, esse cara aqui tá falando uma coisa que eu não tô entendendo, ela vai e sai fora. você pode fazer o seguinte, você pode referenciar outros vídeos, né? Botar no card, botar na tela final, citar os vídeos, né? Pra quê? Pra que a pessoa, se ela tiver interesse, ela possa complementar o seu conhecimento, né? Ela possa complementar o seu conhecimento em outro vídeo. Ou seja, ao invés de você perder essa pessoa que tá chegando ali que tá meio perdida, você ganha alguma nova pessoa que vai se engajar e provavelmente vai assistir todos os seus vídeos. Então, assim, muitas pessoas chegam por compartilhamento, por indicação, por redes sociais, por vídeos relacionados, que estão aqueles laterais ali do YouTube, né? Você tem que se lembrar que existem os vídeos relacionados, essa coluna aqui da direita, tá vendo? Então, assim, digamos que você consiga se posicionar pra ser um vídeo indicado por um vídeo relacionado, pode ser que você consiga adquirir aí, ó. Pode ser que você consiga ganhar várias visualizações pra nossa indicação. Então, eu recomendo bastante que você se preocupe com a thumb, thumb reduzida. E lembre-se que os espectadores do seu vídeo podem chegar de várias formas, Uma delas é essa aqui, tá bom? E se você tiver que explicar algum assunto mais complicado, explica como se estivesse se explicando pra uma criança mesmo, tá? Você tem que nivelar pra como se a pessoa que tem menos conhecimento pudesse entender. Porque as outras, elas já entendem aquilo ali, tá? Você não vai gastar muito tempo, mas assim, você só dá uma nivelada pra você poder correr com o conteúdo, mas de não perder essa pessoa que chegou agora, tá? E deixa indicação dos cards porque aí a pessoa também se vira, que ela corre atrás de repente do que ela não sabe ainda. Vamos lá pro nona dica que é a colaboração. Na colaboração, é importante você chamar outros youtubers pra participar dos seus vídeos e você participar também dos vídeos deles, né? Dessa forma, você consegue ganhar novos inscritos. E de fãs, né? De uma forma fácil, ou seja, se o nicho for mais ou menos parecido, vai existir uma troca, tá bom? Você pode trazer um público que já conhece como é que funciona o YouTube, que já tá acostumado com aquele nicho, que já tá acostumado a fazer parte de uma comunidade ativa, né? E que já tá... E tá habituado a se inscrever, ou seja, se ele gostou do conteúdo dessa pessoa que você tá fazendo essa troca, né? Essa colaboração, pode ser que os dois tenham um crescimento de inscritos e de visualizações. Outra coisa bem legal que gera resultado é você fazer entrevistas com pessoas que têm até um pouco mais de autoridade que você. Porque aí você... perde um pouco dessa autoridade, dessa pessoa, né? E essa entrevista pode ser à distância mesmo. Tem várias ferramentas hoje em dia que você consegue se conectar ali online e gravar. Se o público for semelhante ao seu, então, melhor ainda, porque aí você tem mais... Você cria mais conexão e a chance de você dar um salto, né? Promovendo essa pessoa e vice-versa é muito grande. E pode ter um resultado muito positivo. E lembre-se sempre de mostrar que você tá orgulhoso e grato, né? De fazer parte dessa troca, né? Assim, de participar dessa colaboração. Vamos lá, vamos pro décimo item que é a inspiração. Isso é uma dica bem legal porque, assim, as pessoas, elas percebem se você gosta do que você tá falando, se você domina o que você tá falando, se você tá motivado, se você tá entusiasmado. Dá pra perceber no olhar disso aí, né? A câmera é muito verdadeira. Então, pode botar energia, pode ficar motivado, extremamente motivado e isso aí eu acho que só contribui. Então, é isso. Você vai pegar toda essa informação e vai adicionar o seu DNA, o seu jeito de falar, o seu jeito de comunicar. Lembre-se que você vai se desenvolver, você vai evoluir e daqui a pouco o que tá, de repente, começando, assim, truncado, estranho, se você tá com medo e daqui a pouco sua emenda vai desaparecer. Eu tenho certeza que, assim, que daqui a um tempo eu vou olhar meus vídeos lá, meus primeiros vídeos, eu também vou rir de tão bizarro que foi, mas, assim, pensa que, assim, que os próximos vão ser melhores também. Isso tudo é um processo que você tá, você tá bem no meio da caminhada, entendeu? Então, assim, você vai evoluir durante a caminhada e, e essa audiência que vai ser formada vai te ajudar também com opiniões, com comentários, falando muita coisa que vai te ajudar a você produzir o conteúdo que eles querem, que eles precisam e que eles vão pedir. Eu vou deixar aqui embaixo o link de outros vídeos do meu canal que falam sobre SEO para o YouTube, como gerar conteúdo infinito para você produzir vídeos. Tem um vídeo também sobre como editar os vídeos. O ideal é você gravar um vídeo sem cortes, porque a partir do momento que você for pegando a manha, cada vez mais o seu vídeo terá menos cortes, tá bom? E se você quiser monetizar o seu canal, eu vou deixar aqui embaixo o link de um especialista que ele fala como você consegue ganhar dinheiro no YouTube e essa forma de ganhar dinheiro é além das visualizações, tá? Visualização é uma forma, mas pensa o seguinte, que você está criando uma audiência e ao criar essa audiência você cria fãs, né? E assim, você acaba influenciando essas pessoas, tá? Seja com uma indicação, com um produto, então assim, existem técnicas e estratégias que você pode usar para monetizar isso, né? Seja indicando produtos, seja indicando infoprodutos, seja indicando parceiros, tá? E diversas outras formas. Então vou deixar o link aqui embaixo. Se você percebe o YouTube como uma ferramenta que você pode ganhar visibilidade e também gerar renda, então não deixa de assistir esse vídeo porque pode fazer uma grande diferença aí no seu canal, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, indica para algum amigo, alguém que trabalha com YouTube, alguém que está com vergonha, tá bom? Eu sei que no início é natural, assim, as pessoas têm até medo de publicar para não ser zoado, né? Gente, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, os seus primeiros vídeos vão ter 50, 100, 200, se bater 500 visualizações, bate palma. Então, assim, 220 milhões para 500 visualizações, sabe? Então é mais fácil você ter outras pessoas que não te conhecem me assistindo o seu vídeo do que seus amigos te encontrarem, tá bom? Isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.